Você não vai crer, mas eu vi Deus No olho do furacão Pode duvidar, mas ela estava lá Sobe o tiro do canhão Que mistério é esse da guerra Das dores que há na terra O amor que só tem quem erra Eu saí mais forte Encontrei meu norte Eu já estou lá Quando me abraço o medo Frágil prisioneiro Só lembro da minha mãe Que enfrentou o mundo inteiro Fome e desespero Renasceu toda manhã E essa força que não cabe Apesar de haver maldade Prova que existe o bem Eu me sinto com coragem Pra seguir nessa viagem Porque sou amor de alguém Você não vai crer Mas eu vi Deus No olho do furacão Pode duvidar Mas ela estava lá Sobe o tiro do canhão Que mistério é esse da guerra Das dores que há na terra O amor que só tem quem erra Eu saí mais forte Encontrei meu norte Eu já estou lá Você não vai crer Mas eu vi Deus No olho da minha mãe No olho da minha mãe Pode duvidar Mas ela estava lá Sobe o tiro do canhão Que mistério é esse da guerra Das dores que há na terra O amor que só tem quem erra Quem erra Eu saí mais forte Encontrei meu norte Eu já estou lá Você não vai crer Mas eu vi Deus Eu já estou lá Eu já estou lá Eu já estou lá Eu já estou lá Obrigado.